Passa o beck aí, meu irmão. Porra, tá com cola na mão? Caralho. Qual é desse dog aí, MC? Pô, isso aí é o mascote do IDI, porra. Os caras foram muito otários mesmo de perder a porra da ponte pra esses idiotas, meu irmão. Puta que pariu. Porra, mas tu sabe de quem foi a culpa, né? Porra. E aí, o Sr. Roberto ainda tem aquela loja de pesca ali no asfalto? Loja de pesca? Puxa, puxa, puxa. Boa. Vem cá, vem. Vem cá. Vem com o papai, vem. Vem com o papai. Vem. Cachorra, vem comer um torresminho aqui, ele tá fofo, vem. Vai lá, vai lá, Ragnon. Avisa esses vacilão que o pugueto deles tá no nosso comando. Aí, mandaram avisar o cachorro é nosso, hein? Recado do chefe. Vem, 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 vem. Ô, filha da puta que ele é tirado. Levou-me porra do cachorro, caralho. Fora não, negão. Fora não. Vou atacar aí, ó. O vento é nosso, hein? Devolve o cachorro, pusão do caralho. Vem buscar o cachorro. Que verdade, caralho. Olha só. Chega. Se não liberar a pista, eu vou passar o cachorro. Aí, tem um comédia mesmo, né, neguinho? Vai matar o cachorro de graça, seu babaca? Solta o cachorro ou gruda de leite. Vem, 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 vem. Corre, cambada. Corre, 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 corre! Chora, cambada, que eu tô de volta, porra! Vem, galera. Caralho, gente. Vou que não ouça, porra! Vou que não ouça!